Projeto Audiobook Ou Livro Falar A Sua Voz Amiga A Voz do Cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Leitura da Lei Número 13.146 D6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Leitura da Lei Número 13.146 De 6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão Estatuto da Pessoa com Deficiência Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses A Presidenta da República Faço saber que O Congresso Nacional Decreta e Eu sanciono a Seguinte lei Dois pontos Livro 1 Parte geral Título 2 Dos direitos fundamentais Capítulo 2 Do direito A habilitação E a reabilitação Artigo 16 Nos programas e serviços De habilitação E de reabilitação Para a pessoa com deficiência São garantidos Dois pontos Inciso 1 Organização Serviços Métodos Técnicas E recursos Para atender As características De cada pessoa Com deficiência Inciso 2 Acessibilidade Em todos os ambientes E serviços Inciso 3 Tecnologia assistiva Tecnologia de reabilitação Materiais E equipamentos Adequados E apoio técnico Profissional De acordo Com as especificidades De cada pessoa Com deficiência Inciso 4 Capacitação Continuada De todos Os profissionais Que participem Dos programas E serviços Leitura da lei Número 13.146 D6 De julho De 2015 Institui a lei Brasileira De inclusão Da pessoa Com deficiência Abre parênteses Estatuto Da pessoa Com deficiência Fecha parênteses Projeto Audiobook Ou Livro falado A sua voz Amiga A voz Do cidadão No YouTube Brasil E Facebook Brasil Locução Marisa Freneda Medeiro Locução Adão Fausto Pinto Medeiros Locução Edição E sonoplastia Técnica Vinícius Freneda Medeiros Música 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 Música